O que vai dar é ser sério Aí ninguém vai dar dica pra ele Não machucou, hein Isso Ezequiel Bora com a ruta, tem que tirar essa perna aí O que é que você vai fazer, amor? O que é que você vai fazer, amor? O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer, amor? Bora passar, mata a calça dele, João O que é que você vai fazer, amor? Não é um sábado Deixa não, senhor, deixa não Tem que passar a guarda, Flaminho Tem que passar a guarda, tem que passar a guarda, com troca Isso, volta, repõe Repõe, repõe, repõe Aê Isso, vai Joga pra baixo, Flaminho Pra baixo, pra baixo Desculpa, vai dar de costas Caralho, velho Sai de baixo, senhor Desculpa, velho Vai, que desperte você já está valendo, né Só no cruz ou perto No cruz ou perto No cruz ou perto Quais são? Derruba, derruba, derruba Aê 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 Segura, segura, não sai Segura, segura, segura Impressão Põe os ganchos Põe os ganchos Sim, gancho, 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 gancho Tem dois Matou a perna dele aí, Flaminho Vamos Nossa, amor Vai deixar o cara te levantar Nossa Eu não sabia que faria isso, não? Não, vai dizer Não, pode levar pra ele Não, pode levar pra ele Obrigado. O horário dele, calma. Não pode deixar passar. Não pode deixar passar. Atenção, faixa roxa absoluto. A inscrição é aberta. 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 Acabou, acabou, acabou. Como é que é? É raspagem, raspagem. Acho que é. Acho que é. Acabou, eu acho. Aê! Nossa! Ele entra bem na frente, bem na hora. Já leva pra eles. O seu!